Eu sou Luiz Neto, sou youtuber, sou mestre em Feng Shui também. Tá aqui em Paranapiacaba, pra mim é sempre, todo ano, muito bom, muito gostoso. É uma cidade que tem uma energia incrível. Esse Teatro Lira é um teatro onde nós encontramos todas as pessoas reunidas. Foi um local que eu acabei de fazer uma palestra aqui, uma energia incrível. E a cidade toda preparada pra isso, todo ano, eu venho com o coração muito aberto, muito feliz, porque eu sei que sempre vai ser uma convenção onde realmente as pessoas que querem trazer um mundo melhor, que querem compartilhar do amor, da espiritualidade, vão estar unidas. Então é por isso que eu gosto, todo ano eu venho pra cá e gosto muito, muito. Escritora, angelóloga e astróloga, estou aqui na Convenção de Bruxas de Paranapiacaba. Um evento incrível, onde reúnem pessoas mais incríveis ainda, com o único objetivo, propagar a paz, o conhecimento da magia e da auto espiritualidade. Gratidão, é um trabalho incrível, venha conhecer. Namastê.